O telefone toca, peço que é você, mas a gente quer ligar e eu não quero atender Fica assim não mulher, o que será que está fazendo agora? Manda sinal para dizer que está bem, liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face e qualquer rede social Agora tá fazendo frio e você vem aí Cai a madrugada, eu não vou cheio do rio